A gente começou com esse, eu pessoalmente comecei, até vou falar rapidinho aqui porque que eu entrei nesse barato. Eu já era um cara voltado para a mobilidade alternativa de bike e tal. Só que aí, monarca, eu tive um carro, vocês devem conhecer, uma M4 conversível, sei lá quantos cavalos, acho que 500 cavalos. Isso em 2014 e fui assaltado no primeiro mês que eu tava com ela. Então eu tava ali na perda da GV, parei o carro, o cara veio com uma arma, eu me assustei, virei o volante, bati no táxi, o táxi se enfiou num poste, numa portaria de um prédio. Fiquei três meses sem o carro para receber peça e tal, paguei, foi um inferno. Ali começou um turning point, porque você fala, porra, você paga 500 pau num carro desse porte para não ter e para passar um puta desespero, porque não é igual. Eu tinha ido um pouquinho antes para um intercâmbio fora do Brasil, no Havaí, né, fazer intercâmbio no Havaí. Cara, aí você sabe como é que é. E lá os carros, assim, ficam na rua, abertos, alguém que já foi para lá sabe disso. Não tem essa, é tudo carro desse nível aí, aberto na rua. E eu achava que eu ia voltar para cá e ia curtir meu carro do mesmo jeito, né. Não deu outro, no primeiro final de semana. Enfim, aí voltei a minha mentalidade total para a mobilidade alternativa. E eu percebi o seguinte, que o prazer que eu tenho no monociclo hoje, ele é, não sei se é maior ou se é muito maior do que o que eu tinha quando eu tinha um carro desse porte. Porque a liberdade que a gente tem, o quanto aquilo vira uma terapia, a gente até brinca que é monoterapia. Porque você está em cima do monociclo e você realmente se sente numa reunião com você mesmo, sabe. Não sei se acontece. Cara, eu sinto que às vezes eu estou estressado ou eu estou com a cabeça meio cheia de coisa. Eu pego o monociclo, eu relaxo, eu foco. Porque você tem que meio que sempre estar focado em não morrer. A gente tem um exemplo aqui. Tem que focar, né, bota a cabeça no gelo. Isso que você falou ajuda muito, porque assim, as pessoas têm que entender, e a gente tem essa missão, né. O monociclo não é um veículo, né, ele é um movimento. A gente fala nisso, quer dizer, você pertence a uma comunidade de pessoas que partiram para um outro lifestyle. O monociclo é o meio, mas você está, na verdade, partindo com um lifestyle de mais liberdade, de menos poluição, de mais economia. Só tem benefício. Só que ele tem o preço da aprendizagem, que ninguém aprende de primeira. E tem que ter... A tirando o Jean. É, aprendeu de primeira, né. Não sei se ele aprendeu de primeira. Foi em uma hora. É. Depois que você me ensinou o truquezinho. Sim, conseguiu andar devagarzinho, é, sim. É, mas aí tem limitação técnica do equipamento, né. E aí é conhecer, ter habilidade. E aí é conhecer, ter habilidade. E aí é amanhã.